Hoje tá tudo certo pra gente adorar Vai ter louvor, palavra, Deus vai pra dar Quando começa não tem hora pra acabar É a festa do ano, você não vai querer faltar Tem hip hop, mega chefe, sertanejo batidão Ninguém fica parado, a igreja sai do chão Vem com Felipe Sá, é garante do louvorzão Pode vir, pode chegar que hoje é noite de adoração E vem, vem, vem que eu tô louvando E o sol tá começando, Jesus já tá falando Vem, tá faltando você Vem, vem, vem que eu tô louvando E o sol tá começando, Jesus já tá falando Vem, tá faltando você Hoje tá tudo certo pra gente adorar Vai ter louvor, palavra, Deus vai pra dar Quando começa não tem hora pra acabar É a festa do ano, você não vai querer faltar Tem hip hop, mega chefe, sertanejo batidão Ninguém fica parado, a igreja sai do chão Vem com Felipe Sá, é garante do louvorzão Pode vir, pode chegar que hoje é noite de adoração Vem, vem, vem que eu tô louvando E o sol tá começando Vem, vem, vem que eu tô louvando E o sol tá começando Vem, 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 vem que o sol tá começando Vem, vem, vem que eu tô louvando E o sol tá começando Vem, vem, vem que o sol tá começando Você